Fabricamos dolly, prancha truque, reboque para plataforma, porém nossos xodós mesmo são as carretas pranchas. Fabricamos de dois a cinco eixos. Nossos produtos são personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente, desde cores, tamanhos a opcionais. Hoje, contamos com um diferencial que é o suporte para a plataforma. Ele é totalmente hidráulico, desde o giro de 90 graus ao ajuste de posição. Gostou? Não deixe de entrar em contato conosco, aqui você faz sua carreta.